Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Depois de meses à espera de uma resposta da Segurança Social, há milhares de trabalhadores a Recife Verde começaram ontem, três meses depois do apoio urgente que requereram, a receber as respostas a pedidos que estavam em análise. Muitos deles estão a ser indeferidos. As respostas da Segurança Social são, aliás, lacónicas. Trabalhador independente não exclusivo ou não cumpre condição de apoio. Quem esperou tantos medos por uma resposta merecia um pouco mais de explicações, um pouco mais de informação sobre as razões do indeferimento de um apoio que depende muitas vezes para sobreviver. É certo que a portaria que regulou o apoio falava de trabalhadores exclusivamente independentes. Mas isso quer dizer, por exemplo, que alguém que tenha tido um único contrato de trabalho há nove meses deixou de ter direito ao apoio. Aliás, deixou de ter direito a qualquer apoio porque não tem apoio como trabalhador por conta de outrem, porque, entretanto, nos nove meses que seguiram foi trabalhador independente e também não tem apoio como trabalhador independente porque há nove meses teve o contrato por conta de outrem. Alguém que suspendeu a atividade há seis meses, por exemplo, e a retomou depois, também fica sem apoio? Senhora Ministra, quantos trabalhadores independentes estão a ser indeferidos relativamente ao apoio que foi criado, ao apoio extraordinário que foi criado? E por que razões é que estão a ser indeferidos? Considera que faz sentido excluir, por exemplo, estes dois casos de que falei, dos apoios extraordinários? Não é contraditório com a ideia de não deixar ninguém para trás? Estes exemplos que aqui dei seriam também abrangidos pelo apoio extraordinário pelo subsídio que o Bloco de Esquerda aqui propôs, mas, aparentemente, estão a ser excluídos dos apoios do Governo. Aliás, não só aparentemente receberam essa informação ontem. Em segundo lugar, sobre o lay-off. O Código de Trabalho diz explicitamente que os trabalhadores em lay-off, com suspensão de contrato ou com redução de horário, mantenham, e cito, as regalias sociais ou prestações da segurança social e a respectiva base de cálculo. Chegaram-nos relatos de situações, quer em relação ao número de dias, quer em relação ao valor do salário, em que os registros na segurança social, no período do lay-off, não estão a ser feitos por esse valor do salário integral, mas pelo valor da compensação retributiva, ou não estarão a ser contabilizados todos os dias. Senhora Ministra, isto é possível? Em terceiro lugar, e ainda sobre uma questão que tem a ver com a tutela direta da Senhora Ministra e do Sr. Secretário de Estado, que está sentado ao salário, o Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita, sobre os formadores do IFP ontem, os formadores do IFP a falso recibo verde, que não foram integrados no PrevPAP, são cerca de 700, foi-lhes dito a esses trabalhadores que seriam renovados os seus recibos verdes, os seus falsos recibos verdes seriam renovados até ao final do ano. Por diversas vezes, Sra. Ministra, foi dito pelo seu antecessor e pelo Sr. Secretário de Estado, que se mantém, que mesmo os trabalhadores que não fossem considerados necessidades permanentes no âmbito do PrevPAP e que não fossem regularizados no âmbito do PrevPAP, relativamente a esses, que deixariam de ser enquadrados por falsos recibos verdes. Ora, ontem foi-lhes dito que continuariam a serem enquadrados, não sei até quando, por falsos recibos verdes. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, até quando é que o Estado vai continuar a dar este péssimo exemplo, ainda por cima, no Instituto de Emprego e Formação Profissional?